Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Você sabe que esse é um programa de utilidade pública aqui da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, logo depois do radar e a gente fica até às sete horas da noite aqui para responder perguntas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito de família e direito imobiliário. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa para esclarecer as dúvidas de vocês. Vocês podem perguntar sempre para a gente. Qualquer dúvida que você tenha a respeito de qualquer um desses assuntos que eu citei há pouco, vocês podem mandar para cá uma pergunta que nós temos sempre alguém que vai responder as perguntas de vocês. Está bem? Vocês podem mandar perguntas pelo nosso telefone, que é o 3230 1530, ou então através do nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba tve.com.br. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho o prazer de receber aqui o doutor Diego Paim. Boa noite, doutor Diego. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo ótimo, graças a Deus. E pela primeira vez estamos recebendo aqui a doutora Paula Flores. Boa noite, doutora Paula. Tudo bem? Muito boa noite, Machado. Muito prazer estar aqui. Obrigado. Doutora Paula, que é lá do escritório do doutor Paulo Dias, doutor Diego Paim. Não veio o doutor Paulo, veio a doutora Paula hoje, né? Então a gente fez uma troca vantajosa. Não, não, mas tudo bem. Doutor Paulo sabe que isso é uma brincadeira que a gente faz aqui para passar o tempo e para deixar o programa mais descontraído. Vamos às perguntas então, doutor Diego? Vamos lá. Vamos embora então. A primeira pergunta é do Jurandir, aqui de Porto Alegre. Ele disse que trabalhou durante dez meses em uma empresa e ao ser demitido foi informado que só pode receber os direitos dele, os direitos trabalhistas, se tiver uma conta corrente. E ele explica que o salário dele sempre foi pago sem necessidade nenhuma de ter uma conta bancária. E ele quer saber se é verdade, que ele tem que ter uma conta corrente para receber os direitos trabalhistas desde o Jurandir. Então, Jurandir, boa noite. Na verdade, não há essa necessidade, tá certo? O que a CLT prevê? A CLT prevê lá no artigo 477, parágrafo 4º, que o pagamento das verbas recisórias, ele pode ser feito mediante dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as partes. Então, a gente pode observar pelo texto da CLT que a forma de pagamento depende de acordo entre as partes. O que que não é, o que que não pode, né? É a empresa obrigar o empregado a abrir uma conta bancária a fim de receber os pagamentos. E eu entendo também que não é razoável que a empresa agora no final do seu contrato, só falta receber o pagamento da rescisão, que ela solicite que o senhor abra uma conta bancária a fim de receber somente a rescisão, né? Ainda que seja aquela conta salário que, em princípio, não possui nenhuma tarifa. Então, o que que eu aconselho para o senhor? Solicitar para a empresa que, realmente, se a empresa insiste em fazer o pagamento da sua rescisão através de uma operação bancária, que ela faça mediante um depósito numa conta que o senhor informe. E aí pode ser uma conta bancária de algum familiar seu, uma conta da sua esposa, do seu filho. Então, basta que o senhor informe para a empresa alguma conta bancária, se ela realmente opta por fazer o pagamento assim. E aí a empresa providencia pegar um recibo com a sua assinatura, que o senhor está recebendo aquele valor pelas verbas rescisórias, e dê quitação nesse pagamento. Só lembro que o prazo para fazer o pagamento da rescisão é de 10 dias a contar do terno da relação contratual. Tá, senhor Júlio, o senhor não vai depositar numa conta aí que depois a pessoa não quer pagar para o senhor o dinheiro. Mas, ó, está aqui na minha conta e é meu. Não, estou brincando. Isso é uma brincadeira. Conferir bem os dados antes de passar para a empresa, né? Mas, doutora Paula, vamos lá então. O senhor José Carlos, ele mora aqui na Cavalhada, aqui em Porto Alegre. Ele disse que trabalha em horário noturno e faz frequentemente horas extras. Ele gostaria de saber como são calculadas essas horas extras noturnas. Perfeito. É uma inteligente pergunta, senhor José Carlos. Bom, o trabalho noturno, ele é regulado pelo artigo 73 da CLT e ele diz que todo o trabalho elaborado entre as 22 horas e as 5 horas do dia seguinte é considerado noturno e é necessário um adicional de 20% sobre essa hora trabalhada. A hora noturna, por ser considerada uma hora mais penosa, ela é uma hora reduzida, é uma hora diferente da hora diurna. Essa hora reduzida é consistente em 52 minutos e 30 segundos. Bom, a nossa Constituição, ela prevê para a hora noturna o pagamento de adicional de 20%. E como que funciona a hora extra noturna? A hora extra noturna, ela mais é do que uma hora trabalhada com adicional de 20% pelo adicional noturno e mais 50% pelo adicional da hora extra. Portanto, é uma hora com dois adicionais por ser um trabalho noturno. E a partir de que horas e até que horas a hora vale 52 minutos? A partir das 22 horas até as 5 horas da manhã do dia seguinte conforme a CLT. Acaba que das 22h às 5 dá 7 horas, né? Exatamente. Que equivale a 8 horas, só que de uma forma reduzida, pelos 52 minutos e 30 segundos. Eu pensei arranjo isso para ver se eles fazem isso aqui também, lá, tem que trabalhar menos um pouco, afinal de contas. Mas eu acho que está muito certo esse negócio do pessoal trabalhando de noite, trabalhando na hora noturna, é sempre mais cansativo, é sempre mais problemático, né? O maior desgaste físico, né? É, claro. Então o pessoal que trabalha à noite merece. Doutor Diego, a dona Sandra, ela mora aqui em Porto Alegre. Trabalho como porteira no sistema de 12 horas por 36. Trabalho um dia e folgo outro. Se meu dia de trabalho cair em um domingo ou feriado, tenho o direito de receber 100%? Sandra, né? Então, Sandra, muito boa noite. Essa questão foi alterada pela reforma trabalhista, certo? Na verdade, os domingos, para quem faz a escala 12 por 36, o empregado nunca teve direito ao pagamento em dobro pelo domingo, mas sim pelo feriado. Então, antes da reforma trabalhista, o empregado que exercia a jornada em escala 12 por 36, ele fazia jus ao pagamento, quando trabalhasse no feriado, ao pagamento daquele dia em dobro. É o que prevê, e previa, na verdade, a súmula 444 do TST. Por que eu digo que previa? Porque a reforma trabalhista, que é a Lei 13.467, que entrou em vigência a partir do dia 11 de novembro de 2017, ele alterou o texto da lei, prevendo que o valor daquele empregado que faz escala 12 por 36, o valor do salário já está contemplado o valor dos feriados. Então, o empregado, ele perdeu esse pagamento em dobro pelos feriados. Agora, temos que analisar uma situação, que é o que eu sempre venho falando. Se o empregado, antes da vigência dessa nova lei, da reforma trabalhista, ele já possuía um contrato 12 por 36 e recebia o pagamento em dobro pelos feriados, e agora, não mais receber, eu entendo que isso é uma alteração contratual lesiva, o que é vedado pelo artigo 468 da CLT. Então, eu entendo que nesses casos, e aí teria que verificar se a telespectadora Sandra se enquadra, se ela já trabalhava nesse sistema antes da vigência dessa nova norma, e aí eu entendo que não é possível alterar o contrato de forma a prejudicar o empregado, porque ele vai ter uma redução salarial. Está vendo, Dona Sandra? Então, se a senhora trabalha já há mais tempo nesse horário aí, nesse esquema de 12 por 36, como disse o doutor Diego aqui, fique atento aí, não é? É uma questão de entendimento, mas, pelo texto da lei, infelizmente, o empregado perdeu o direito ao feriado em dobro na escala 12 por 36. Doutora Paula, o Luiz mora na cidade de Viamão. Ele diz o seguinte, eu trabalho em uma empresa e meu patrão nos obriga a fazer horas extras. Olha, hoje as horas extras caíram todas para a doutora Paula, que ainda está vendo? Daqui a pouco ela vai querer me cobrar de mim também. Minha dúvida é a seguinte, o empregado é obrigado a fazer horas extras? É obrigado, doutora? Perfeito. Bom, senhor Luiz, seguinte, a resposta é não, o empregado não é obrigado a fazer horas extras. No entanto, tanto a nossa Constituição Federal quanto a nossa CLT, Constituição no seu artigo 7º e CLT no artigo 59, prevê sim a realização de horas extras em até duas horas por dia após a oitava hora diária. Bom, essa realização de horas extras ela obrigatoriamente ela tem que ser determinada via acordo individual entre patrão e empregado ou acordo coletivo, mas sempre deve ser respeitado o limite de 10 horas trabalhadas por dia sem poder ultrapassar. Obviamente que para toda prestação deve haver uma contraprestação, então estas horas extras realizadas, caso o senhor tenha de realizá-las, elas devem ser integralmente pagas ou o caso de a empresa utilizar o sistema de compensação horário ou o banco de horas, no caso teria que analisar exatamente o seu contrato de trabalho. Doutor Diego, a dona Letícia ela mora aqui em Porto Alegre e ela conta o seguinte, estou de licença maternidade até o final deste mês e logo após entrarei em férias. Segundo a pediatra da minha bebê tem o direito a um atestado de 15 dias para prolongar o aleitamento. Esse atestado seria dado pela própria pediatra, mas ela disse que algumas empresas não aceitam. Fui verificar e fiquei sabendo que a empresa onde trabalho não aceita. Eu tenho ou não tenho direito a esses 15 dias? Pergunta a dona Letícia doutor Diego. Pois bem Letícia, boa noite. Realmente essa questão ela causa muita confusão, então a gente vai ter que explicar com calma essa questão aqui Machado. Toda calma possível doutor. Há uma diferença entre o período de amamentação e o período da licença maternidade. O que é o período de amamentação? O período de amamentação vai até seis meses de vida do bebê e é aqueles períodos que a empresa consegue na verdade dois períodos de meia hora por dia para a empregada que está amamentando para que ela possa amamentar o bebê até o sexto mês de vida do bebê. Normalmente o que acontece na prática? As empresas liberam a funcionária uma hora antes. Eles unem os dois intervalos de meia hora e liberam aquela funcionária uma hora antes. Isso vai até o sexto mês. já o período de licença maternidade é concedido durante 120 dias pode ser a partir do nascimento da criança ou até 28 dias antes do parto e este período de licença maternidade pode ser prorrogado em duas semanas antes ou depois do parto conforme diz o artigo 392 parágrafo segundo da CLT é por motivo de saúde então aí a empregada tem que apresentar um atestado médico ao empregador fundamentando que ela necessita por motivo de saúde prologar por duas semanas aí não é 15 dias prolongar por duas semanas e isso que está previsto na CLT então na verdade há uma diferenciação entre o período de amamentação e a licença maternidade e além disso caso haja um risco de vida da mãe ou da criança aí a mãe pode fornecer também o atestado médico e aí vale a regra geral de afastamento de qualquer empregado apresentando atestado médico os primeiros 15 dias de afastamento a empresa ela paga para a funcionária e após tem que encaminhar para a NSS então via de regra são esses os prazos previstos lá no artigo 392 da CLT está bem esclarecido assim a dona Letícia se por acaso a senhora tiver alguma dúvida ainda eu acho que não ficou nenhuma mas por favor pode escrever para a gente novamente a gente aqui responde sempre as perguntas que chegam nem sempre a gente responde no mesmo dia porque nem sempre é possível mas a gente acaba respondendo um dia a pergunta vai ao ar está fazendo um frio aqui no morro hoje que eu vou contar para vocês vocês não sabem exatamente o que é o morro aqui da TVE é um frio que não acaba mais a gente sai na rua ali e sente o vento gelado eu falei para aviser a doutora Paula bota um casaco porque lá em cima é mais frio do que aqui embaixo ela não acreditou as pessoas não acreditam mas ela botou o casaco pelo menos é muito mais frio falando doutora Paula é para ela que eu vou perguntar agora e a pergunta vem da cidade de São Leopoldo a ter a espectadora Carol quer saber o seguinte trabalho em uma empresa em uma empresa do setor calçadista há três anos e meio e ouvi dizer que o nosso horário de almoço vai ser reduzido para somente trinta minutos ela quer saber se isso está correto doutora Paula perfeito Carol então vou te chamar pelo apelido acredito que seja Carol o seguinte eu vou para responder essa pergunta eu vou usar uma máxima de advogados e operadores do direito a resposta é depende por quê? a reforma trabalhista que é a lei 3467 de 2017 ela prevê sim a redução do intervalo intrajornada em no mínimo trinta minutos desde que autorizado mediante o sindicato o sindicato obreiro no caso mediante negociação coletiva então sim caso o teu sindicato ele tenha um acordo ou uma convenção coletiva que determine a redução do intervalo é possível sim a empresa tem essa autorização para reduzir o intervalo intrajornada em no mínimo trinta minutos tentando tirar uma boa notícia neste caso o que eu posso te dizer é que não é apenas a redução do intervalo caso a empresa adote esta medida obrigatoriamente ou a senhora deverá chegar trinta minutos mais tarde ou a senhora deverá sair trinta minutos mais cedo ou seja junto com a redução do intervalo deverá obrigatoriamente haver uma redução do teu horário de trabalho e essa é a resposta que eu posso te dar as pessoas pensam exatamente assim poxa agora eu vou ter só meia hora de almoço e vou continuar trabalhando mais não é o caso não é o caso junto com a redução do intervalo deverá haver redução do horário de trabalho então dona Letícia não dona Carol é assim e não é todo mundo que vai ter o horário reduzido isso vai depender se aquela categoria fizer uma negociação coletiva e lá estiver prevista essa redução e sábado não vai ser melhor em meia hora você não consegue almoçar e daí chega em casa mais cedo para muitos é melhor para muitos é melhor melhor é depende do ponto de vista de cada um também se quer chegar em casa mais cedo se não quer chegar se quer ter uma hora para descansar vamos estar tranquilo na verdade depende da vontade de cada um doutor Diego a dona Marina ela mora também em São Leopoldo ela diz o seguinte meu marido e eu estamos em processo de adoção de uma criança gostaria de saber se caso a gente consiga adotar essa criança terei direito à licença à maternidade? muito bem é uma boa pergunta Marina a primeira coisa que eu digo é parabéns estou torcendo para que vocês consigam porque eu entendo que é um ato de muita honra a adoção é um ato muito bonito e com certeza sim a boa notícia é que sim quem adota também tem direito à licença à maternidade e aí eu vou pedir para o Machado licença para ler o artigo hoje eu trouxe aqui a CLT que é diga-se de passagem a melhor CLT feita ela é comentada pelos juízes do trabalho aqui da quarta região então é uma CLT muito completa indico para todo mundo não estou ganhando nada com isso é de coração que eu estou indicando mas é uma CLT muito boa mesmo então eu peço licença só para ler o artigo que é um artigo curtinho Machado deixa eu só procurar rapidamente aqui é o 392A então ele diz o seguinte a empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança será concedida a licença à maternidade nos termos do artigo 392 da CLT e ela será concedida mediante a apresentação do termo judicial de guarda a adotante ou guardiã e é interessante também Machado que se for guarda conjunta o casal pode optar quem é que vai gozar da licença à maternidade se é o pai ou a mãe adotante isso que é interessante está lá no parágrafo 5º do artigo 392A que também foi alterado essa alteração foi em 2013 na verdade mas sim pode fazer uma divisão também uns dias para um uns dias para outro ou tem que ser olha Machado acredito que seja para um só para um só mas a gente pode pesquisar se há possibilidade de dividir é uma pergunta minha eu tenho a mania de pegar e dar um espetáculo que no meio que eu não tenho nada que me meter não mas realmente essa questão é interessante porque a lei prevê aqui que caso seja a adoção conjunta não já tem a resposta aqui Machado viu como foi bom trazer a CLT será concedida a licença maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiões então guardiões então já está respondido apenas um ou o pai ou a mãe mas a boa notícia é que quem adota também tem direito a licença maternidade mas é importante isso que o doutor Diego disse que coisa boa parabéns a vocês que estão adotando uma criança se todo mundo adotasse uma criança esse não haveria tanto problema assim para tanta criança desamparada como nós temos principalmente aqui no Brasil então sigam esse exemplo aí vou lá e adote uma criança escolha que coisa boa e crie com muito amor e crie com amor claro doutora Paula o Marcos mora na cidade de Rio Grande trabalhei em uma empresa durante três anos e não depositaram o meu fundo de garantia por tempo de serviço já saí da empresa faz um ano já falei com o meu ex-patrão e ele está me enrolando que vai fazer o depósito e isso nunca acontece e o Marcos quer saber o que ele pode fazer doutora perfeito bom senhor Marcos esse teu caso é bem grave porque no caso o teu ex-patrão ele te suprimiu o direito constitucional fundamental que é o FGTS ele está disposto no artigo 7º da Constituição o que eu tenho a te dizer a única forma de pleitear esse direito é judicialmente então imediatamente o mais rápido possível eu recomendo que o senhor procure um advogado trabalhista de confiança para pleitear esse direito fazer uma entrevista e ver se mais algum direito durante esse contrato de trabalho foi sonegado eu falo a respeito dessa urgência porque como o senhor comentou o senhor trabalhou por 3 anos e já faz mais de um ano que o senhor saiu da empresa eu relembro a todos que todo empregado ele tem até 2 anos de prazo para conseguir entrar no seu trabalho para pleitear o direito de até 5 anos atrás portanto senhor Marcos eu recomendo fortemente que o senhor procure um advogado de confiança porque o seu prazo prescricional está correndo o Marcos está vendo o que a doutora Paula disse eu gosto de ter pressa meu amigo vai lá procura seus direitos porque senão vai acabar perdendo prazo e daí babaus não tem mais aquela grana do fundo de garantia pode não ser muito mas sempre vai ajudar doutor Diego a dona Carolina lá mora aqui em Porto Alegre ela disse que viu na internet que agora com a reforma trabalhista a empresa não terá mais prazo para prazo definido para o pagamento da rescisão e ela quer saber se é verdade não é verdade Carolina não é verdade aliás a gente tem que cuidar muito com as informações que a gente encontra na internet a gente tem que filtrar muita coisa porque tem muita informação equivocada o que que acontece antes da reforma trabalhista o empregado despedido a empresa ela tinha um prazo de um dia útil para pagar o empregado se o aviso prévio fosse trabalhado e o prazo de dez dias se o aviso prévio ele fosse indenizado dispensado ou se não houvesse aviso prévio então era o prazo de um dia útil no caso do aviso prévio trabalhado ou de dez dias a reforma trabalhista ela unificou esse prazo em um único prazo de dez dias independente do tipo de rescisão contratual seja um pedido de demissão uma dispensa sem justa causa uma dispensa por justa causa não importa qual o tipo de rescisão agora é um prazo único de dez dias contados a partir do término do contrato de trabalho então respondendo de forma objetiva a empresa ela tem sim um prazo e esse prazo é de dez dias está previsto lá no artigo 477 parágrafo sexto da CLT eu consulto aqui o pessoal da produção Silvia ainda posso fazer mais uma pergunta só tem um tempinho ainda então tá dá dois minutinhos dá pra gente fazer o mundo inteiro aí doutora Paula o Valmor mora na cidade de Triunfo ele trabalha numa empresa que por mais de dez anos pagou adicional de insalubridade agora alegando que a insalubridade foi eliminada retiraram do meu salário e esse é adicional ele quer saber se a empresa tem esse direito perfeito senhor Valmor seguinte o adicional de insalubridade ele é uma verba remuneratória devida ao trabalhador que entra em contato com atividades que são nocivas à sua saúde portanto é uma verba remuneratória que é condicionada a determinada atividade laboral a empresa pode sim retirar o adicional de insalubridade desde que comprovada que ela conseguiu eliminar a condição insalubre por exemplo é possível em determinadas atividades que o uso de equipamento de proteção individual chamados EPIs consiga sim elidir o contágio no caso a nocividade à sua saúde bom acredito que seja o caso da empresa então infelizmente por mais que o senhor tenha recebido por mais de dez anos é possível sim que a empresa tenha retirado ao seu adicional eu informo também que a empresa no caso a empregadora ela tem o direito sim de retirar integralmente o adicional de insalubridade ou alterar o adicional para cada uma das verbas sendo o adicional de insalubridade grau mínimo em dez por cento grau médio vinte por cento e grau máximo quarenta por cento então sim é possível e é o entendimento majoritário no caso do nosso Tribunal Superior do Trabalho mediante a súmula oitenta em caso de extinção da condição insalubre é possível sim retirar o determinado adicional chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou do direito do trabalho tive o prazer muito grande conversar aqui com o doutor Diego Paim e com a doutora Paula Flores que nos deu o prazer de visitar o nosso programa pela primeira vez e eu já deixo com ela o convite para que ela volte sempre que quiser e diga-se de passagem Machado é uma das melhores advogadas trabalhistas que eu conheço muito agradecida foi uma honra substituir o doutor Paulo não acredito que é a altura dele mas foi uma honra e muito obrigada pela equipe de Azimaim por fazer parte que bom eu quero dizer a todos vocês que vocês vão ficar agora com um programa sobre economia aqui na TVE e que eu volto amanhã seis e meia da tarde estarei aqui com o doutor Henrique Robana para a tratagem de direito imobiliário a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá a todos vocês Tchau.